Fazer tudo na velocidade da luz Senão a live fecha Pronto Ah, eu queria estar no ranking 9, que droga Eu queria estar no ranking 1 Eu queria estar no 20 A gente não O ranking baixo O ranking baixo tem um problema Se o killer cura a casa Ele vai descontar Mas tipo, eles eu até aceito Porque eles são novatinhos Mas o que eu peguei Tiago, eu surtei Nos dois dias que eu joguei Tipo, eu joguei DBD uma vez por semana, né Eu surtei Porque eu fui tonalada 3 vezes seguidas Sabe o que é 3 vezes seguidas? Tipo, umas 3 partidas, então Eu surtei de raiva Ah, eu quero comprar a roupa da Nancy Mas eu preciso comprar a Claire Por causa da Samy Só tem a Jill Mas é porque a roupinha da Nancy vai sair, entendeu? A da Claire vai ficar lá A gente vende um rinho Quer bolinho? Quer que eu põe bolinho? Eu botei Eu botei bolinho Já foi bolão? Não tem problema A da Nancy Botei em BT, viu? Puta, puta, puta Eu tenho A cura da Nancy Isso é em cura Ai, a Joana castiga você Bolinho, bolinho, bolinho Esse fone é bem baixo A minha voz? Eu não sei, acho que é um fone O pior é que o outro Que é bem mais alto Ele não pega microfone O microfone dele é bugado Tô de parentesco Eu esqueci Tô de parentesco também E rinco BT eu tenho, gente Eu tenho BT Eu tenho gato Eu tenho ideia fixe E tem arrancada Se eu tivesse na outra conta Eu tava usando Era um monte de coisa Mas essa aqui Eu só tenho Eu não tenho a Joie E aí 100% o pato Só na outra Ai, começou Eu compraria roupa da Nancy Mas eu já claro Isso aqui é da Cheryl Eu quero saber Qual que vai sair agora De lendária Muito fácil saber Que a minha cachorra Gosto de chamar a atenção Eu vou preocupar A príncia dela Ah, que eu tenho? Ah, que eu tenho? Gente do top Claro Não tem alguém Não tem alguém Não tem alguém Não tem alguém Eu tenho Quem é? Ele entrou no armário! Ah, só tem vinco! Olha aqui! Sabia que ficou pronto! Granada, né? É meio óbvio! Se for granada... Ele entrou no armário do nada! Acho que a gente não foi fazer alguma coisa, né? Ele entrou correndo no armário! Será que ele não foi pular a janela alguma coisa? Acontece comigo! Não tinha janela! Não tinha janela mesmo! Cadê? Tinha, só que tava bem longe de onde eu estava! Tá na cheque! Tá na cheque! Tá pra voar ali! Ai, controle! Lagou! Lagou! Aparentemente, a gente não queria dizer! Bondinha! Tá na casa principal! Ele passou pela falha! Se alguém tivesse aqui, era na orelha dele! Dupla! Ele tá na dupla! Não assistiu! Não assistiu! Ele tá com quem? Não assistiu! Oi, Joderson! Tudo bem? Boa tarde! Boa tarde! Ele não vai atrás de mim? O que salvou, né? Ele não vai atrás de mim, ele vai atrás de você! O que ele salvou, né? Ele não vai atrás de mim! O que ele vai atrás de Chiffy! Eu tô fazendo... Você quer granada? Você quer a granada, Thiago? Não, não, não. Depois você deixa em algum lugar aí, então. Esse aí é o porra da minha força superior. O chipe tá indo aí na casa, Thiago. Não tá com ele, não. Por aí, ele tá se tratando. Ele tá fazendo um problema? Tô viciada no jogo. É porque eles já falaram pra jogar. E se irritar, a gente vai jogar quantos versus outros? Eu falo aí. Eu falei o que foi jogar mais rápido. Não é isso? Não tem. Ai, Hulk, o que você quer? Ei, Jefferson, tudo bem? Boa tarde. Pode, pode. Só ele que eu pude. Já pude uma... Não. E só com quem? Com quem? Ele foi perto do Thiago, eu acho. Eu vou lá salvar. Nossa! Que travado! Ai, ele tá aqui! Steve! Nossa, não tá forte. Essa parte, estou tão forte. Está forte, não é algo que eu saíbo. Ai, ele é um minuto. Mas eu não estou pronto, não é algo que eu saíbo. Alvo ou tudo? Ah, oou é algo que eu saíbo. Estão aqui. E assim? Não, não é algo que eu saíbo. Não tem nenhum motivo. Olha ali. Isso é uma coisa que eu saíbo com a gente. Sabe o que você deve ter feito, você deve ter feito desbloqueada ai e a gente tem que ficar em isso Mas não deu Com uma cara Tem para eles mexer ali Vamos sabotar gancho Nossa, eu não consigo fazer esse giradão Estava tentando o chipe vermelho Esgatou, é claro, para evoluir Tentar para de mim O campo é junto nelas Esse é o grito do Chris? É Caramba Gente, tem um giradão atrás de vocês Aqui perto da casa, aqui em sua casa tem uma granada Um giradão Ah, eu vejo Como é que é isso aqui, mano? Ah, tá Você me viu, Thiago? É só hora de brilhar É, eu vi Só foda-se que a gente vai forçar Ah, sério? Trava essa porcaria Obrigada Mano, meu controle está travando, cara A gente vai desculpar Oh, é... Ah Ah Tá Conquista? Ah, tá Sim, eu estava jogando de mexerica, tá A farma do moedinha e tá Pra comprar, comprar Os mapinhas Pra pegar os baús Não sei lá Relaxa, gente Pode, pode, pode Ui Muito bem Eu tenho, Jefferson Mas eu não Eu tenho Eu tenho R5, R6 e R4 Eu comprei eles Em Compo Tem jeito aqui Você vai voltar com aquele lá? Não, porque eu não quero lá É melhor a gente se separar Aí eu já destruí um portão Já desce por volta Não sei se você volta, eu acho Ele tá no meio da casa Deixa eu te dar a volta Tá, eu tô dando a volta Ele não foi Ele tá voltando, eu acho Entendeu? Entendeu? Aqui Ah, pilantra Como isso? Ele sabe Ele tá indo falar Vai de novo É, eu não jogo porque eu não gosto de R4 mesmo Eu só nunca gostei Eu sempre joguei mais o Outbreak Do que o R4 É, eu acho que ele é ramo Vou te batendo Eu acho que ele sai de mim Ele sai de mim Gente, faz o meu jeito Eu tô fazendo Eu tô fazendo Eu não consigo chegar Mas eu tô vendo Já não tinha mais palete aqui E o meu controle todo cagado Eu vou morrer, gente Eu vou morrer, gente Ele termina o jeito Eu não sou Não posso Eu não sou Passou de novo na palete, cara Tinha parte aí Dá cheque, sim Pronto Tá saindo, assim Tá saindo que ele vai com o povo E não tem a cara Enjoou, de R4 Você jogou? Enjoei só de ver o povo jogar Ai, gente, ela disse pra jogar Eu disse que eu tenho Não como jogar Claro Claro Noede Claro que eu estava com o Noede Aham O que vocês viram? Sabe, você estava no chão Sabe o que aconteceu pra mim? Que você está parecendo Você está saindo do armário toda hora Ahahahahaha Não Alguém clipe saiu Você tava parecendo que ia sair do armário Ou abre o portal Não tem outro portal A Hatch tá aí Ele viu A Hatch tá aí do lado Dá tempo de se enrolar ele e voltar pela meta Tá, eu vou não matar Ele vai descer Gente, olha Samy Você tava no chão Tava mostrando que você saiu do armário toda hora E você tava no chão O dela é de no ar de game Ah, vocês não viram lá que a Bíblia postou quando ele é a porta mais usada? Não sei o que, né? É, não deu tempo de procurar só Coitado do cara Foi do lado Ah, a gente ainda tentou proteger ele Nossa, mano A qualidade da Damogorgon tava mal feita ali Ele tá ruim, tá um choco Você como Taltonela Taltonela É, Steve, a gente tentou, cara É, daqui a um tempo não vai ter oferida mais pra Hatch Tricks Tricks É, a oferenda de Hatch vai virar o quê? Nada Vai sumir Simplesmente Então por que eu peguei essa merda desse caralho dessa oferenda? Tente oferenda de Hatch Pra quando alguém quiser Tem mais de 12 pra cada um Parece que depois que tirarem eles vão fazer umas perks genéricas É, vai virar perk genérica só não vou de pasta de dente quando eu jogo de pasta de dente da bosta vamos morrer para sempre eu estou indo com prova eu acho que vou tirar a resiliência vou botar o que eu boto? vou dar parentesco ajudar vocês ela vai jogar falar de rock jogar re4 é uma coisa que fala para mim tomar vacina não gosto de agulha e eu choro você vai tomar não foi a minha ainda você vai vou, claro que eu vou eu tenho medo de agulha não, eu vou tomar tem gente que não toma tem tio meu que não tomou eu tomo eu choro porque tenho medo de agulha mas eu tomo não tem problema nenhum salvo de primeiro lugar até o povo do posto já me conhece e fala chorona inclusive ele mora perto de você sério? um em Santos e outro em... eu não sei se você perde mas é no litoral deixa eu mongaguá ou peruíbe eu tenho medo de agulha mas tomar vacina eu tomo sim gente relaxa eu não sou antivacina não eu só quando falo assim ó tem que tomar vacina de atal eu tive que refazer a carteirinha porque eu perdi né então já sabe eu tive que tomar todas as vacinas de novo então eu tomei isso aqui em duas semanas eu vou tomar capete aí eu sempre vou lá certinho entendeu? eu sempre tomei eu não gosto de tirar sangue sangue sim eu choro muito perdi perdi eu era criança perdi na mudança você ta sensível? o que? chorar? pra tirar sangue? mas dói Samy? eu passei mal a mulher dói sim o meu doeu não dói dói esqueci dói doeu demais pra tirar sangue é uma pig mano ai doeu ai doeu ai doeu ai doeu sério o que? a porquinho? sim coloca pro mundo aqui ela já sabe que a gente tá uma porquinha ela ta indo lá pro outro mentira que ela me deu ela sai ela sai então ta todo mundo junto que ele ta ligando então se ela ta com aquela porca do outro ela abriu ela abriu a porta da galera mas é fácil pra não ta todo mundo junto que ele é na posição bem longe da galera ele já ta ligado a galera pra chegando a cara vai puxada vai puxado vai puxado vai puxado vamos terminar Eu não achei que a gente era dormindo Cair porque aqui eu não tinha o que fazer Vou pra palha Ah, a Jenny correu pro lado errado Bom, ela não botou a trap, isso é bom Pode ser que ela te bota no chão Não, ela vai botar no gancho Ela escutou Ela tava fazendo Não, já desce, eu perdi mesmo Foi na mudança, ela era criança A Jane Ela tem a choice? Tá comigo Ela tá voltando, Jane Jane, Jane, ela tá voltando Jane, Jane Gente, eu tô indo pra vocês me curarem, ver que eu tô tava bosta, mano Obrigada Olha a taxinha Tem três refrigeradoras aqui Ela tá vindo aqui Não tem palhite aí, viu? Tem sim Cuidado 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 que ele tem um pouco de palhite Vai voltar Caralho Deixar ela Saiu correndo Ela foi embora Nossa, como eu odeio esse dead hard Morto na queda Tá travando muito o videogame, né Só tá piorando Bem que você falou Até eu tava travando Ela tem bambu Ahhhh Por isso que a janela tava até... Vou saber A Jane Ela tá comigo ainda Ela tá aí Ela tá aí Ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá aqui Ela tem bambu Vamos pegar a Jane Tô curando a Jane Vou levantar ela Tô do outro lado O áudio vai cair Tá com o Thiago Tá voltando Tá voltando Tá voltando Vai embora Vai embora Vai embora, Jane Tchago, cadê você? Tô Jane não vai aí Pro fundo Fora, fora Tem que ter gerador lá Pra atacar a Jane Ainda Vai gerador aqui no meio Ela tá guardando a Jane Ela tá guardando a Jane Também Ela não tem pop Ela tem overcharge Cuidado Quando ela quebrou o gerador Ela sabe Otária Eles tem dois jeia Aqui perto Um do outro Tem que tirar Um daqui Da cheque E do portal Estou perto do portal Lá do outro lado E aí Vai Vai Ela tá... indo aí Acertou? O gato não pintou ainda não Não, ela tá aqui Nossa, que vagabunda Ela tá em cima da Jane Mas ela tá... Ela tá passando Ela tá passando Ela tá passando o B2 Qual a merda Dá com o pé aí Ela tá vindo Nossa, que vagabunda Ela tá botando armadilhos Por que ela tá botando armadilhos Ela tá passando Ela tá passando Ela tá passando Ela tá passando Difícil Meu Deus Entrava o conso Eu tô aqui ó No girador Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Deixa eu te curar Tá o que, doce? Você falou? Vou botar a pressão na bonita, deixa eu ajudar ela a botar Ah, meu, fala sério O que tá fazendo? O que tinha que fazer? Ah, o cara cutou, meu, fala sério Na hora que eu saio ia dar Body Block e cara cutou Ah, a gente medica acabou Ela tá comigo Ainda vou pular Ela tá indo aí Dá pra curar de boa Tem um gerador no meio De tanto direto Vai enxerga, sabe? Ela vai me pegar Ela pegou Precisa ter trazido Pode ter over charge Ela tá aí Ela me chutou Ela tá indo aí Chutou Ela veio comigo Eu vou gritar Eu vou gritar Ela foi mesmo Ela pulou a janela pra dentro de volta Vai embora Vai embora, gente Tô tentando Vai gerador Vai gerador Vai gerador Tô fazendo Vai gerador 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 Rallo I Ta Não dá pra ver. Vai lá até a rua Aí morreu tudo Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. 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 Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. 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 Ele sabe, ele sabe. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Ele sabe, ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. E tá com a Nia ainda, a Nia tá aqui Tá? Não, ele tá vindo pra dentro E tá atrás da Nia, Tami A gente viu a Nia A Nia tá lá em cima Porra, meu Pode ver se o toque tem apagado, vai que vira noite Acabou de sair aqui Mas tá avançado A gente vai virar truídeo Do barco tá bem atado, eu vi, eu vi A gente achava que o que tava arrumado Louca Queria ter que assistir a live pra ficar de mal a igual Viu, tá com você A gente tá com a Nia A gente tá com a Nia Ai, gente Vai ser acampado até os últimos Eu tô terminando lá na frente em casa Tiago já tava aqui Sim Na verdade eu terminei o monstro, só tô com medo de terminar ele e ficar triste Agora eu vou terminar Ele tá indo pra 99 já Então já termina lá, Thiago, que aí já termina tudo já Mas acho que ela tá lá Pode terminar? Ahn... Vai, vai Ela tinha adrenalina, cara Mas o Killer tem umas vantajinhas É que a gente tá jogando com um amigo Quando você joga solo, ninguém fobe de nada Joga solo pra você ver Joga solo pra você ver É uma bagunça solo Atrás da casa é 99 Não tem nada A Ed também Tô um pouco Não Não vai de nada Isso aqui veio em mim A água Tá Pode abrir? Pode Tá comigo Eu achei que ela tava com você Vem, vem Cadê você? Ahn... Ahn... Vai, 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 vai Ai, caramba Insistiu na linha, meu Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Agora olha a molhada Agora olha a molhada Macaxeira assassina Ahn... Ahn... Eu joguei contra essa macaxeira Ai, tem discordância Posso? Posso aqui só? Ahn... 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 Nossa... Ahn... Vai demorar pra chegar lá, viu? Já tava ficando terminando o girador Essa aqui tá bacana Essa é uma caninha, né? Essa é uma caninha Essa é uma caninha de giz É toalha Uma sova de toalha, velho É toalha Uh... Só que a gente é boa Ahn... Tem que cegar assassino ainda O ator do ar Ahn... A Samy com roupinha É linda É a arte do estilo Só pode ser ele Quem? Grito no fundo, pô Era um... Era um vídeo Mas assim era bizarro Ahn... Normalmente tem no DVD esse grito O povo coloca Nos momentos assim É um vídeo subnáutico Eu... Eu não jogo esse jogo Sobrou? Maravilhoso Dá um negócio no coração É por isso que eu não jogo Você não precisa nem de se dirigir Você não precisa nem de se dirigir Você não precisa nem de se dirigir Tô fora 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 O Matarrocos também Já joguei contra o Byers E Hawkins Esse dia eu tava de Lion Só um cara me pulei Lão ficou batendo no gancho É uma jogada de Lion estranho Vai escolher a corcunda O Lion na terra No vídeo do... De... De... De Dead Os personagens andavam tudo errado O torto Que aí? Não só mais Não só mais O Jeff andando parecia um... Parecia um... Aquele gordão lá do Resident Evil 6 O... O... A Nancy era uma curcumba Ah, eu tenho roupinha Pro Jeff aqui, na verdade Tá demorando, será que ele quitou? Será? Eu tô com o Radonfield Nossa, eu não sei jogar direito em Radonfield É só você pra gastar mesmo Eu ia botar a forca Não fala que esse mapa é... Muito do lado sobrevivente Eu não acho não Mas... Vai cair no... Vai cair no basement dele Contra o Trapper Igual a última vez que eu joguei Os caras entregaram lá Mas... Mas geralmente quem joga de Killer Não tá... Não tá muito se importando com que... Com que vai ser afetado por ele É arruinado Olha o baú Geralmente quem joga de Killer Vai ser o normal Geralmente quem joga de Killer Vai ser o normal E aí E aí Esse também tá apagado Vou ver aqui no corão Da casa lá Tem não Já fui lá Já A minha também tava lá Tem que vir pra cá Eu ando por debaixo Ando por debaixo Vou lá Salvar então Salvar então É de ter ó Ó... O grupo tá aberto Da janela né? É É Criminoso Ai... Já salvaram Me fizeram vir aqui Ahn... Não Tava no G Taca fangue A fangue Que tem que sair Caraca Eu acabei de ver bem o bobinha Só vai Ah, mano Tá difícil aí pegar? Não achei o arroinar Tá no cu dele Tá valendo? Não, a gente tá quase toda cor Já tô tirando os dois pra apagar Tem que ver se não tá na casa que tá aí perto Às vezes nasce o fato aí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vou botar pro banco Da guitarra pra mim Eu sei Daí foi lá frente Cuidado aí, Thiago Ele já vai ser um cuzão de qualquer maneira Quero que ele seja um cuzão central Quem vai? Eu, escuro E sei Meu Deus Obrigado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai 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 Eu Eu Tá vendo que a gente não vai conseguir fazer nada Ele tá indo na casa Ele tá com ela lá na casa Não, a Feng não foi na casa Não? Não Ele tá parado Ele voltou a se mexer Ele voltou a se mexer Ah, é que não tem janela, mano Cadê a janela daqui? Não tem janela aí Nossa, mano Aqui veio o AMG porcaria Batida já era Já estamos no segundo gancho Sabe onde tem a janela ou sabe? Sabe onde tem a janela? Na salinha do lado da escada Na parte de baixo Não, na parte de cima E aqui embaixo, ó E aqui embaixo, ó Aqui embaixo não serve a mesma coisa de nada, mano É o gerador do lado, né? Vai fazendo a janela Vai fazendo a janela Eu vou pra lá Não sei, eu tenho a janela Não sei, eu tenho a janela aqui E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, só tem muito moratorium Vamos lá. 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 Só tem a casa lá que a Sabe falou, é o único que presta ali Talvez presta, não é sempre É um corredor, ele tem como te achar muito fácil Eu prefiro jogar milharal, eu gosto mais de milharal, milharal de game Eu nunca gostei do Rodolfo Eu gosto mais de jogar Hawkins, desculpa gente, eu gosto do Hawkins Eu não sei qual me deu melhor, mas eu prefiro o Rodolfo Por favor do Hawkins, às vezes é o Foplin A última vez eu fui jogar lá e ninguém achou o Rodolfo Eu me dou bem, o que eu gosto, mas eu me foda é salentinha Eu adoro massa, mas eu vou me foda Ai, perder quando eu joguei, o Clau tava jogando confete Ele tava brincando, então eu não tive muita experiência Aí ele só quis matar o Madinho, que os outros dois fugiram E eu falei, salvei ela Aí de resto Aqui tá amarelo, acho que aqui vai sair Só fazendo missão de baú, sabe? Tô Deixa eu ver aqui Opa, tá doido Ali, a dela tá da chique Opa, tá doido Vamos 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 não deu pra botar velho velho que ele não ia me deixar no chão meu, se cair a mariação da nurse, eu quittei quittei, eu odeio jogar a mariação da nurse é o pior mapa pra mim eu até gosto eu fico no claw, o da nurse tem muito loop ruim pra mim os mapas que tinham loop bom já morreram olha a escola do fred do basement que foi lá não guarda aquele mapa não? tem poucos mapas que são dobrados com loop bom geralmente o loop e os mapas que são bons foram trocados por deadzone é, o povo tava reclamando muito que tem vezes que fica tipo uma deadzone e um girador e umas árvores e a Bia vai falar, é, a gente só tá trabalhando com rework depois a gente pensa em remodelar os loops eu não joguei Larry's até agora, desde quando saiu a mudança dele agradeço agradeço profundamente eu lembro o Myers no espelho, lembro a Sarah era um, um Clash Ella ficou bolado lá comigo, errando os hits com aquele pezinho de dinossauro do Myers era a época do Matt Waker, lembra que era Rick 17 e não saiu do armário porque ela tava morrendo de medo? sim tadinha ela tava babado aqui ai peraí, ela tá de novo? opa é o Fred boa sorte prato Feliz eu vou te filhar é preparo o homem a gente aposentada de a gente chamar o Moivir, tô jogado só de no mater também, também é isso que eu perco o Rick King não, lembra que ele ia é o paladinho mesmo boludo que ele ia ficar ai ele ficou falando que no mater é ruim mas tem que proper Mas a gente colocou a cabeça pra brincar Não, você tá salvando Ele tem arruinar, viu? Eita! Esse é Tinker! Tinker Ele tem Tinker Provavelmente imortal e mais alguma coisa Provavelmente Ou pra trás Eu quero dar mais um pop Ok Pode enrolar ali Daqui a pouco meu gerador Chega em 75, ele vai ter que vir aqui Ele já tá vindo Ele já tá vindo Não, não Não, não É arruinar que saiu? Não! Foi imortal Vou voltar lá no GEN Oi Oi Tem até o Toto Que tá na frente Lá no Maitre lá Tem até o Toto Tem até o Toto Tem até o Toto Tem até o Toto Não precisa procurar O Toto tem que entrar aqui e tá apagado, tá? Já que tá no Toto Pode ser que seja no Toto Pode ser que seja no Toto É gigante Tô aqui pra fazer um rejeito Pode sair Deu de verdade Meu, trazou tudo aqui Ai Ah, ele tava aqui Caralho Tô tava no GEN? Tô tava indo Tô tava indo Quero Fica Pode ser que seja Vou lá Dá a volta aqui Não tem pallet, não tem pallet na check Tá aí, é possa Quer botar nos tragos ó Tem medo Tem medo Parar de travar Nossa, que lindo Que lagado do caralho Tá amarelo, Rupinha, falei Nossa senhora Ele tá pensando e não tava pensando em ir Ele tá aí Todos os outros são apagados Ele tá Eu tô na resposta aqui Esse é o BT Nossa, meu Deus Não, mas isso aí, minha gente vai aí Eu sei que a feng não vai porque a feng tá, né Ele tá perto da feng, ó Ele tá pra cá Ih, já tá um paró Deixa o BT Já pra distrair, só lá Agora agora funciona Ah, não tá vindo Não tá não Ele viu a mim? Ah, Samir, por que você não foi papá, né Eu tava Eu tava Vamos lá Ah, o candeleiro Eu vou tá com o Béreta agora É o caduzido, gente Mas vai, tu não, ó Ó, tá um gerador aí Tá ali no gerador Eu O Thiago tá na sec, ó Tá onde? Tá na sec O Thiago tá na sec Tá, só ele O quem tá na sec? Thiago O peng tava no gerador Ele tá me campando, gente Tá Nossa cara É, pô, meu, gente Olha Pois é, o Jubileu Tá vindo aqui Que louco Não, não, só cheguei Não, vou apertar Meu jeito tava bem andado Olha isso O jogo travou Olha isso Meu jeito tava bem andado Thiago Tava ali atrás Tava lá atrás Tá Acho que ele já afende Mare, moleque do caralho É, tipo, essa Tá, cê adoro Tá, cê adoro Tchau É, tipo É, tipo, até É, tipo, quatro, tá Por que você veio de novo mais? Ah o Totten aqui Ah no circo Com a tua mão? Vai embora Não sei se ele veio minha ou não Estou ouvindo levemente Eu estava no circo Ele estava no circo Ele estava no circo Ele estava no circo Eu e o Ful da Vó tomei o hit Tipo muito longe A mãe falou que estava vendo ainda Se esconder É a cara dele ainda Nossa E ele não viu Ele estava no circo Achei que ela não ia me salvar a Tiago Não vai acabar o girador É só ela ir para o meu Eu não sei se ela tiver E não sei se ela já é godinho O que ele está com ela? O que ele está com ela? É uma cheira doce Até achei O cara voltou para a igreja para fazer lá Uau Eu estou fazendo a checa Do Rei Leão É uma checa É uma checa Imagina que o dia estava bem avançado Lá perto Onde a Sam foi enganchada Primeira vez Lá na frente Lá para lá Ele está aguardando o gerador Ele está aqui parado Ele está aguardando o gerador Está aguardando o gerador Não tem problema Para trair o gerador Tem gente Não tem gente Aqui no meio Tem gente aqui no meio Ela está aguardando o gerador o que é que é o 3d nossa errou ta precisando dos osculos não era que ta acessado ta bem lagado esse 3d não é lagado ele tem um xingote ele ta acampando a REC o REC ta naquele girador vai fazendo pode fazer mais um e escampar ele fica muito forte o REC deve ter no oeste também acho que é proposto os ultimos topos ta ai ai você ta ai no... aham não é nada não o Thiago tem auto-cura eu consigo consegue voltar naquele girador consigo me viu não é nada não é nada não é nada mas acho que quantos paus que se precisam oi 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 flush m oi 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 g oi Não, tá aqui ainda Quiser terminar o girador lá? Pegou, pegou, pegou É o da capela? É Na procura ele tem barbecue Teleportando Teleportou Consegue sobrar? Não Não, não voltou Só sobrar vai lá pro... Só sobrar vai lá pro... Só sobrar vai lá pro... Só vou ficar com a alma Só vamos por ela É isso! Olha onde o Edirard me levou O Edirard me levou O Edirard me levou Não, eu tô com foco Pegou Pegou, pegou Vai querer botar lá... Não, não vai botar lá perto não Eu vou teleportar A Hatch tá no girador O Edirard me levou Só vou pegar aqui O Edirard me levou elo Tô um t-bag nele, pra ver se fico nelas, prontas Tô um t-bag nele, pra ver se fico nelas, pra ver se fico nelas Tô um t-bag nele, pra ver se fico nelas Tô um t-bag nele, pra ver se fico nelas Nossa, a desfonectada do host Tô um t-bag nele Tô um t-bag nele Tô um t-bag nele Não, o rank 2 jogar assim é foda Meu Deus, vamos estourar no dovp Eu nem sei quem era Não era Fang? Não, é você Era tu, Rafa, nem o transporte dele Ele caiu de Rafa Não sei Ele tinha Save the Best, Aprimorador Ele tava no Rook 3 Subiu, Rafa Jogando assim Ele tinha Save the Best, Aprimorador, Mortal e Rina Mas infelizmente, jogar assim não tira a progressão dele É uma cruzice Pra mim é a coisa que estraga esse jogo Pra mim é a coisa que tá fazendo todo mundo abandonar esse jogo Pelo contrário, pode até aumentar Acho que eles tão preocupados, eles querem saber de ver a dinheira Ai Já perderam uma licença Quanto tempo eles conseguem segurar Já só uma empresa pequena Só tem aqui de novo Tá perdendo uma licença Vamos lá Conseguindo sua caixa, Save? Bota mais uma Bota mais uma Para mim é tristeza Olha, eles deixaram-me aí com cara de bunda Como eles puderam fazer isso E o meu chicletinho com banana tá ajudando mais Olha, quem ficou com a metinha? Obrigada, fui eu Vai que né 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 jubileu? Né jubinho Faz parte né gente Eu tenho um monte de amigos que também já estavam pegando DVD Então Vamos ver até quando eles vão continuar nessa Estão ganhando dinheiro É legal ou não? É ótimo Dinheiro tá ótimo Olha ali Tem a ganhar jubileu Vem pra lá vai Não adianta Tem dinheiro Aí o público sai Aí não tem mais dinheiro Aí eles aprendem a lição Duvida? Foi deles de qualquer jeito Para de puxar O jogo é feito pra ser injusto O jogo é feito pra ser Caralho, de novo O tóxico de um lado e injusto do outro Doutor? Deu quase do mesmo jeito Então tô, doutor Nossa, largou aqui em tempo O Thiago grita lá Não pode já Deixa esse jeito Olha aqui Tá? Deixa o Claudinho aqui Tá com fechado Tá com fechado Tá com fechado O que já era assim? O que você tá com fechado? Não O que você tá com fechado? Talvez, mas eu tava com a Claudete aí já Ô, tô louca Mas volta aqui Não, ele tá vindo Tá vendo a capela? Tinha eu na capela, serve? Mas tá aqui Não, não, mas me deu Não foi por querer Eu não sabia nem que o carro lá em cima Por aí, Cláudia Tá indo o Thiago Não, toque ali, velho Ah, eu tô louca, para de correr do medo Não, 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 não Não, não Ele vai ter vindo daqui, só que ele colocaria e ele vai ficar vazito e eu perguntei de novo. Nossa, tem dois grados pra cá. Na planta do mapa. Isso é doido. Tem três séculos atrás. Eu vou fazer tudo. Eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. Lá saem a minha tonela. Caralho! Ele foi, ele foi. Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Volta aqui. Volta aqui. Sai daí, tio. Não, espera. Deixa eu curar lá, não sei de brincar não. Ele deixei, ele já deixei. Ah, é sério? Não vou morrer, gente. Agora dois vão embora. Não! Não! Caralho, meu. Vai, Renan. Ele põe maçã, né? A boca. Essa não é o espertador, tá? Ele tá comigo, ele tá comigo. Ele já tá savado, né? Ele tá voltando em casa. Ele tem penitência. Uhum. Que ele tá me chamando. Daqui a pouco. Não, não! Não, não, não! Ah! Veja, coxa. Caramba, não! A cabeça está me informando. Aplausos 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 Cláudia, estou quebrada Aplausos 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 O que é que se quebrada Aplausos É, acho que nem pro gancho foi Por isso que tá todo mundo largando esse jogo E não culpa ainda, eu promovo Tá com medo Não tá mais não Que lag do caralho, meu O que é que você sabe se eu não tá fazendo jogador? Erra ainda, senhor Não tem nada O que é que eu me cheio? Não é muito feliz A que eu estou com que eu vou dar para lá? Nossa, tá travando, mano Até pra você tirar a altura Meu, pô, dessa não faz nada Tô salvo, pô Ah, lá vem, ó, pô, bá Ah, lá vem, ó, pô, bá Ah, ah, ah Ah, ah, ah 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?